Salve, salve família! Eu tenho medo de fazer a abertura do vídeo, já estamos aqui, não é não? É não, meu filho, bom dia! Aonde que a gente vai? A Pau do Pai, né? É, Orlando, né? Antes de continuar esse vídeo, eu quero dar uma dica pra você que quer ganhar até 50 mil reais por dia utilizando a BC Game. Na BC Game você pode apostar e também se divertir em vários jogos. E não esquece, utilizando o meu cupom você ganha até 5 mil no primeiro depósito. Agora eu vou mostrar pra vocês como é fácil ganhar no Crash. Pra jogar é muito simples, você vai colocar o valor que você quer fazer a aposta e esperar o gráfico subir. Você tem que retirar antes dele explodir, como vocês podem ver, eu praticamente dupliquei o valor que eu coloquei inicialmente. São mais de 3 mil jogos pra você jogar, se divertir e ainda ganhar aquele dinheiro. Ó, o link e o cupom tá no link da descrição. Eu vou de Orlando. Eu vou de Dubai. Então é isso. Se eu receber pra um canto eu vou pro outro, né? Não, é isso. Então toca aqui. Falou, é nóis. Tamo junto. Eu vou pro Orlando. Gente, depois eu explico melhor pra vocês. Mas estamos indo viajar. Primeira vez que a gente vai de avião. Fala baixo, isso é história de pobre. Enfim, gente. Agora a gente tá perdido aqui. Estamos atrasados e com fome. Não sabemos o que fazer. Eu tô com uma fome muito cara. Olha lá. Mas enfim, gente. Daqui a pouco eu volto aí. E eu explico mais pra vocês. Enfim, gente. Saímos de lá 3 horas da manhã. Saímos de Campinas. Venhamos aqui pro Congonhas. Viemos aqui, ó. Eu tô até... Não sei, gente. Não funciona quando acorda de manhã. Mas enfim. Tamo aqui tomando café agora. A gente tá ali. É uma viagem que a gente tá fazendo. Tá comemorando o mês-versário. Dia dos namorados. Aniversário dela. Um lugar que ela gosta muito. E eu também. Eu confesso pra vocês que eu queria muito conhecer esse lugar. Mas eu vou mostrar aí pra vocês. Antes. Eu vou mostrar um turno aí pra vocês. Não vou contar agora onde é. Vocês vão ter que esperar. No meio desse vídeo eu vou falar. Então você vai ter que acompanhar até o final. Gente, a Giovana tá quase se cagando aqui. Tá pensando, né? Tô pensando. Meu Deus, meu tio. Nossa, não vai se prender, gente. Tá. Eu vou filmar tudo você. Vou filmar. É a primeira vez que você anda no avião. Vamos pegar a sua reação. Deixa eu começar. Deixa eu ligar primeiro, né? Comandante Moura Silva. Eu gosto disso. Boas-vindas. A Módulo em 737-800. Para o vovô 1426. Começa na Goiânia. Em parceria com a Trânsito e Carlinhos. Não, essa aí eu acho que era o parceria. Uma hora e vinte minutos. Sou mal no chefe de cabine desse voo. Eu acho que ele tinha um sim. Eu acho que ele tinha um sim. Meu Deus, meu Deus. Me desculpa de um minuto. Tá louco? Vamos nos preparar para a decolagem. Deixe o encosto da sua poltrona na posição vertical e sua mesa fechada e travada. Fique atento aos aviões luminosos para fedelar seu cinto. Você poderá abrir o compartimento de bagagens quando esse aviso estiver apagado. 2.000 anos depois. Família, enfim. Eu cheguei aqui. Cheguei no hotel. Não consegui gravar nada para vocês. A gente chegou e capotou. Literalmente a Giovana dormiu. Enfim, mas agora já estou pronta aqui. Namora casual de luxo. Agora a gente veio aqui em um lugar muito especial. Não, vocês não conseguiam ver ainda, enfim. Gente, a gente veio aqui para a Goiânia para ver, para participar, na verdade, do DVD do Hugo Henrique. Então é isso mesmo. E a Giovana é muito fã dele. Desde quando eu conheci a Giovana como melhor amigo. Mais de 5 anos já. Eu acho que tem até mais tempo. Enfim, a gente vai vir aqui e vai aproveitar. Vou filmar tudo aí para vocês. Os bastidores de como que é uma gravação de DVD. Enfim, estou aqui agora. Eu já estava lá dentro. Eu entrei lá dentro. Peguei uns copos. Estou segurando aqui um monte de copos. Até porque a Giovana entrou lá e já foi até tirar foto com ele. Enfim, gente. É isso. Eu vou mostrar aqui para vocês. Também vou mostrar como que vai ser a volta para casa. Gente, eu recebi uma mensagem falando que chegou a minha placa de 100k do YouTube. Por mais que eu já esteja com 200 mil, vai chegar a minha placa de 100k. Então chegando lá, eu também vou mostrar para vocês a placa de 100 mil. Enfim, é isso aí, gente. Se inscreve no canal, deixa o like. Eu não pedi... Faz muito tempo que eu não peço isso, na verdade. Se inscreve no canal, deixa o like. E aí, bora para o 500 mil agora, né? Quem sabe a placa de 1 milhão venha esse ano ainda. Mas aí, bora para a gravação. E aí, bora para a gravação. E aí, bora para a gravação. O que é isso? Volta pra sua casa, o que você quer, tá no fundo da lava, continua no céu, traz no céu, você vai ter que arca seu coração inteiro, você vai ter que arca seu coração inteiro. E aí, o que você achou? Incrível, maravilhoso! Então, assim, eu tô pensando em largar você, tá ligado? Eu posso ficar com o Neymar? Desse jeito então. Beleza, então. Enfim, gente, eu nem gravei nada lá dentro, porque eu não consigo ficar com o celular, né? É, eu também não. Eu ia dar direitos autorais. Eu ia dar direitos autorais e ia estragar o meu show, porque, gente, tô numa hora, coloca esse vídeo aí também, que ele virou pra cantar almoça comigo, o Matheus lá tava cantando, você filmou essa parte, né? E fez coração pra mim. É. Eu não gostei muito, né, gente? Eu queria assistir o show, então eu preferi que ele não gravasse mesmo. Desculpa, galera. Desculpa, galera de casa. Enfim, gente, vamos voltar agora pro hotel. Vamos voltar. Eu tô cagado de fome. É verdade. Por que você falou nessa... nessa... com o alívio, com o tom de alívio? Volta a realidade, né? Gente, faz assim, ó. Volta a realidade, né? Mas por que você falou com o tom de alívio? Volta a realidade. Comer que eu tô cagado de fome. Eu fiz uma pergunta. Por que você falou com o tom de realidade? Vitória chegou. Você ficou com os seus? Não. Não, não sei não. Juro por Deus. Ficou assim, ficou assim. Não, é sério, não sei. Juro por Deus. Enfim, eu tô com fome. Eu tô com muita fome. Vamos voltar pro hotel? Juro. Enfim, gente, voltamos. É outro dia. Eu tô com a mesma roupa, porque eu sou desses. Agora vamos embora. Ah... Agora que eu brinquei, eu tava no bolo. Ah... Uma viagem bem rápida, né? Do nada. Do nada. Mas enfim, aí... A gente, gente, chegou cansado ontem, não consegui filmar mais nada. Foi roubado. A gente não conseguiu filmar mais nada. Tomamos banho, pedimos um lanche e dormimos. Na verdade, a Giovana tinha dormido antes de chegar o lanche. Ai, minhas ureia. Passou, passou. Enfim, aí agora... Eu não lembro que eu comi lanche. Eu não lembro. Eu não lembro. Eu não lembro que nem eu gosto. Eu comi meio meio acordada. Eu comi metade do lanche. Eu comi o lanche inteiro. Ainda fiquei com fome. Nossa, o lanche só tinha salada e os alunos doidos. Ai, tá doendo. Eu não lembrei. Agora lembrei. Enfim, gente. É isso. Agora a gente saindo para o aeroporto. Vai comer aqui. Eu quero mostrar a placa logo do YouTube pra eles. Você não mostrou ainda? Ainda não mostrei. Acabou de chegar lá. Você borrou. É, podia ter... Mas você tem foto, ué. Ah, não. Eu tô colocando edição, né? Pessoalmente, né? Com a placa na mão, assim. Entendeu? Com a placa na cara, placa na mão. Tirar uma fotinha, né? Postar no Instagram. Enfim, é isso aí, família. Vamos comer agora. E daqui a pouco a gente volta no aeroporto. Já indo embora. Rápido, né? Enfim, família. Chegamos no aeroporto. Já almoçamos. Olha, cara. Como eu tô feliz. Tá vendo? Enfim, tamo aqui já. Agora é só esperar a gente embarcar. E é isso. Daqui a pouco a gente tá de volta a São Paulo. Que merda, hein, gente? 2.000 anos depois. Gente, já cheguei aqui em Campinas. Tô aqui na house. Na team house. Enfim. E olha o que chegou pra mim. Eita, tô mostrando o endereço. Gente, finalmente chegou a placa agora pra mim. Vou abrir aqui com vocês. Deixa eu tampar aqui o negócio. Vem cá, Renan. Vem cá. Enfim, gente. Já tá meio que aberto, né? Porque eu não conti a ansiedade. Mas aqui, ó. Pulauau. Momentos sociais. Tá escrito isso aqui. Ficou até mais bonito com a placa do lado. Olha. Abaixa a placa. Abaixa a placa. Abaixa a placa. Feio. Bonito. Feio. Bonito. Tá vendo? Gente, eu fui escrever Felipe ver o que era gostoso. Eu acho que não foi aceitado. Mas tá tudo bem, né? Agora eu quero essa aqui, gente, ó. Essa aqui. Que nem eu falei, gente. O canal já tá com 220 mil, mas... Mano, isso aqui... Meu Deus, gente. Coisa linda. Meu novo filho. Gente, queria agradecer a todos vocês aí. Todos vocês que são inscritos no canal. Que vocês deixam um like aí pra ajudar, né? Se inscreve no canal. Pra não bater outra meta. Enfim, gente. Tô muito feliz. Não tem como agradecer. Só Deus sabe o quanto que eu já saio com essa plaquinha. Enfim, gente. Esse foi o vídeo. Vou deixar ver. Depois eu vou achar algum lugar pra pendurar. Enfim, esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa o like. Se inscreve no canal. Foi um vlog aleatório, né, gente? A gente do nada foi parar em Goiânia. Já voltamos aqui pra Campinas. Mas, enfim. Esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa o like. Se você quer mais vídeos assim, comenta aqui embaixo. E, ó. Todo dia tem shorts novo aqui no canal. Então, ativa o sininho e a notificação. Fui! Tchau, tchau.